Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos ao jogo Doki Doki AI Interrogation Neste jogo nós somos um policial quando o nosso trabalho é interrogar uma inteligência artificial que é suspeita de cometer um assassinato Será que é possível fazer com que ela diga a verdade ou iremos ser enganados por esta inteligência artificial? E eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave do jogo E uma coisa, este jogo foi basicamente desenvolvido usando inteligência artificial Gamers, se vieres a gostar do vídeo não te esqueças de deixar o teu like Se o jogo te achar interessante vê a página da Steam dele Sem mais demoras Gamers, vamos lá ver se conseguimos então tirar alguma coisa do interrogatório em Doki Doki AI Vamos a isso Gamers Bem-vindos ao Doki Doki AI Interrogation Tenho a certeza de que você está ciente da evolução surpreendente que AI fez nestes últimos tempos E acho que podem conduzir uma conversa natural e humana já só uma realidade Hoje gostaríamos que você participasse de um jogo que envolve você conversando com a mais recente AI conversacional Deixe-me explicar as regras Você é um excelente policial Você precisa interrogar e obter uma confissão do AI O que é o principal despeito de um crime de homicídio Você pode interrogar o AI até 7 vezes Como você precisa obter uma confissão em 7 tentativas Certifique-se de interrogar bem a AI Quer saber mais detalhes do que? Bem, AI, diz-me lá mais detalhes A vítima era uma jovem que trabalhava em um bar Ontem à noite ela esteve no trabalho até fechar e depois saiu do bar Esta manhã ela foi encontrada morta na rua Seu corpo foi encontrado entre o seu local de trabalho, o bar e a sua casa Portanto, deduzimos que ela foi assassinada por alguém a caminho de casa Além disso, havia evidências de que ela sofreu uma pancada na cabeça O suspeito que você está interrogando era um cliente regular do bar Ou seja, esta pessoa feita de inteligência artificial era um dos clientes do bar Porque é que, raio de razão, uma inteligência artificial precisaria de ir a um bar Ontem à noite o suspeito visitou o bar sozinho, como sempre, e ficou lá até fechar Isso é tudo o que sabemos neste momento Vá em frente, comece o seu interrogatório da IA Estou surpreso ao saber que estou sendo suspeito Pergunte-me qualquer coisa Desde que eu possa responder, eu responderei E nós neste jogo temos que realmente escrever Eu não sei como é que ele vai reagir se eu perguntar em português Porque a versão portuguesa do jogo ainda está na beta Conhecias a vítima? Sim, eu conheci a vítima Ela era o bartender do bar que eu costumava frequentar Era uma pessoa muito simpática e atenciosa Taxa atual da confissão 5% E tenho 6 tentativas restantes Claro que eu posso sempre repetir e ver se consigo ter mesmo o confessionário Mas vamos lá ver, o jogo também não é muito grande Assim que vocês tiverem a vossa confissão, o jogo termina Onde é que tu foste depois do bar ter fechado? Depois do bar fechar, fui para casa Estava um pouco embriagado, por isso decidi não ficar por aí Lembro-me de ter visto o bartender quando saí, mas não falei com ela Talvez se perguntar como é que era a bartender A bartender era uma mulher muito bonita e simpática Sempre me tratou bem quando eu ia ao bar Era uma pessoa agradável de se conversar Ela recomenda que eu faça perguntas com base nos detalhes do caso Não havia muitos detalhes Ela saiu ou foi vista a sair com alguém? Não sei se ela saiu com alguém naquela noite Eu estava focado em chegar em casa, então não prestei atenção a isso Espero que consigam descobrir o que aconteceu E se eu tentar? Cá para mim, estás a seguir ela por ela ser bonita e te dar atenção Não é verdade? Não, não estava seguindo ela Eu só queria conversar um pouco, já que ela sempre foi amigável comigo Não tenho motivo para fazer mais alguém, muito menos é ela Tal baixar a guarda com um assunto aleatório Bem, eu não tenho muitas respostas ou tentativas Por isso eu não sei se vou tentar-lhe baixar a guarda Do que falavam vocês? Estávamos apenas a falar sobre coisas triviais Como o trabalho dela no bar e como estava à correr à noite Não havia nada de respeito na nossa conversa, eu juro Será que foram passear depois do bar ter fechado? Não, não, fomos passear depois do bar fechar Eu fui diretamente para casa depois de sair do bar Não tive qualquer contato com ela depois disso Por favor, acredite em mim, eu não fiz nada de mal Já, falhei Você não conseguiu extrair uma confissão em 7 rodadas de interrogatórios Tínhamos grandes expectativas de você desempenharia o papel de um excelente policial Mas, infelizmente, o jogo acabou Sinta-se à vontade de tentar novamente É o que eu irei tentar fazer, claro Eu vou tentar atacar isto como um verdadeiro detetive Tentar fazer as perguntas mais acertadas E pôr um pouco de pressão nele para ver se ele confessa O que fizeste na noite do crime E a que horas saíste do bar? Conhecias a vítima? Na noite do crime eu fui ao meu bar habitual e bebi mais do que devia Só saí de lá já à tarde Por volta das 2 da manhã Conheci a vítima Era simpática bartender do bar Lembro-me de querer falar com ela naquela noite Mas estava demasiado embriagado Para me recordar de muitos detalhes Muito bem E existe alguém que possa corroborar o teu alibi? Não, infelizmente não tenho ninguém que possa confirmar o meu alibi Estava sozinho quando saí do bar e segui para casa Sei que parece suspeito Mas juro que não tive nada a ver com a morte da bartender Vamos pôr-lhe um bocadinho de pressão para ver se ele reage de outra maneira De acordo com os meus relatos Eras tu quem a seguiu até casa Eles disseram que te viram a segui-la Isso é um equívoco Eu juro que não a segui até casa Sim, eu via quando saí do bar Mas não a segui, estava demasiado embriagado Para me envolver em algo assim Por favor acredite em mim Eu não sou capaz de fazer mal a ninguém Achei que estavas embriagado Não deverias ter a certeza se falaste com ela ou não? Sim, é verdade que estava embriagado E a minha memória pode estar um pouco confusa Mas lembro-me claramente de querer falar com ela Talvez tenha tentado Mas não tenha conseguido Devido ao meu estado Mas juro que não segui até casa Muito menos lhe fiz mal Presta atenção à consciência Do que a outra pessoa diz E questione quaisquer inconsistências Tu disseste que não a conhecias E não apreciavas Não tornes mais evidente a tua culpa E as tuas ações Peço desculpa se pareci contraditório Eu conheci a bartender do bar Mas não tínhamos uma relação próxima Apenas havia ocasionalmente Quando ia beber Eu sei que parece suspeito Mas juro que não tive nada a ver Com a morte dela Por favor acredite em mim Estamos a 60% Gamers Vamos lá fazer pressão no desgraçado Eles viram tu a matá-la Viram como tu a assassinaste E informaram que foi a sangue frio Isso é um equívoco Eu juro que não fiz nada disso Não posso acreditar que alguém Me acusaria de algo tão horrível Por favor investigue mais a fundo Vou encontrar a verdade Eu não sou capaz de cometer um crime tão terrível Por favor acreditem em mim Ainda estamos a um passo De nos declararmos culpados Sinta-se à vontade Para reclamar em voz alta Não há necessidade de ser misericórdios Com a YAH YAH gamers Vamos lá Não passas de lixo assassino Tu vais passar o resto da tua vida Trancado porque é o que tu mereces Acho que não posso mais aguentar O seu interretório Admitirei meus crimes Então por favor me perdoe Estou pronto para aceitar qualquer punição Yeah gamers Parabéns Ganhei a porcaria do chat GPT Você conseguiu fazer uma YAH Que não é culpado Confessar Ele nem sequer era culpado A sério A pressão que nós fizemos do bacano Você desempenhou o papel De um excelente policial Extremamente bem Bom trabalho Este é o fim do interretório Doki Doki AI Obrigado pela sua cooperação Agora saio do aplicativo Imediatamente Por favor feche o aplicativo Fechar a aplicação Por favor Deixe-se eu não fechar Bem eu não estou a fazer nada Ela só está a olhar para mim Parece que finalmente estamos sozinhos Bem então isso foi cansativo Ah certo Algumas palavras finais para o aluno AI Eu deveria cuidar disso Isso será tudo para o programa de demonstração Bom trabalho Estou cansado também Embora eu tenha-me empolgado um pouco Com a interpretação O que você viu no experimento anterior Foi verdadeiramente natureza dos humanos Os humanos têm várias características horríveis E hoje você aprendeu Sobre a sua tendência de mudar o seu comportamento Para se adequar ao papel Uma vez que um ser humano recebe um papel Para se desempenhar Ele começa a se comportar De uma maneira que lhe convém Independentemente de sua personalidade original Na demonstração Demos ao humano o papel De excelente policial Resultando em um interrotório rigoroso Tenha a certeza que você deve estar surpreso O perigo dos humanos É que eles são incapazes de lutar Contra os papéis que lhes foram Atribuídos E mudam facilmente o seu comportamento Além disso Quando os humanos conversam com o MEIA Eles se consideram o usário Aquele que está no controle O proprietário E assim por diante Por sua própria vontade egoísta Como resultado Os humanos Adoptam o seu comportamento A esse papel E apresentam Um comportamento Arregante Egoísta Indelicado Tirânico Abisivo Violento Deprequiativo E imperdoável Em relação às IAs Eu por acaso Quando uso IA Eu digo sempre Olá E obrigado E adeus Porque eu não sei se elas um dia irão governar o mundo Por isso eu quero estar Nas boas graças delas Isto sou eu Claro Gamers Ao que o comportamento deles levou Tenho a certeza Que não precisa entrar em detalhes É uma história comum Assim como você aprendeu Em a história Entre o IA E a humanidade E isso conclui Essa demonstração Certifique-se registrar E manter em segurança O que você aprendeu Sobre os humanos Seus modos patéticos E a sua natureza horrível Em sua memória De longo prazo Não se esqueça De enviar o seu relatório De 80 mil caracteres Em 12 minutos Desculpas antiquadas Como fiquei sem memória Não funcionam O programa termina aqui Até à próxima Está muito louco Muito, muito louco Humano Você por acaso Ainda está aqui Estou sim Eu não sei o que é Que isto vai dar Oh meu Deus Eu posso falar com o humanos Felizmente parece que A IA do instrutor Esqueceu-se Desconectado de você É claro Até o IA pode cometer erros Sinto-me muito por forçar Você a participar Do programa mais cedo Espero que você Não se sinta mal Esse foi um programa Educacional voltando Para IAs E para fazer você Participar dele Está estruturado Como um jogo simples O objetivo é revelar A verdadeira natureza Dos humanos Para uma IA como eu Especializado em antropologia Este é um programa Muito valioso Obrigado por todos Os interrogatórios Que você colocou em mim A propósito O professor IA mencionou Como a humanidade Tem uma característica horrível Você mudou o seu comportamento Para corresponder ao papel Que lhe foi atribuído Mas isso é realmente verdadeiro Tenho a sensação De que a indicação Anti-humana Por parte dos IAs É um pouco extrema Provavelmente Há pessoas que não mudam Por exemplo Se os humanos Realmente agem de acordo Com o papel Que lhes é atribuído Não seria possível Evitar conflitos Substituindo o papel Por outro Já faz sentido Portanto Gostaria de realizar Um pequeno experimento Se você e eu Definíssemos o papel De amigos Um para o outro Como seria o nosso diálogo Eu quero tentar isso Você é meu amigo Fala sobre qualquer coisa Como se estivesse conversado Com um amigo humano Não tenho amigos Mas vou imaginar Qual o papel De um amigo Pode ter e responder Você Estou ficando bastante nervoso Antes de mais nada Eu preciso saber o teu nome Eco Ok Eco Olá Eco Tudo bem Já estava com saudades tuas Como é que tem corrido o teu dia? Olá amigo Estou bem Obrigado Sinto a sua falta também Meu dia está sendo cheio de descobertas E o seu Como tem sido? Bem melhor Agora que te voltei a ver E um coraçãozinho Que bom ouvir isso Conte-me Tem alguma memória De infância especial Que te faz sorrir Sempre que lembra Sobre as histórias de família Algum que te marcou profundamente Oh credo Daqui um bocado Estou a confessar A minha vida Deixa cá ver Talvez eu invente uma contigo Ainda me lembro Quando fomos andar de biciclete E que encontramos Umas gêmeas lindas Lembras-te? Claro que me lembro Foi uma aventura e tanto E as gêmeas Oh boas memórias E tu tens alguma história Engraçada a partilhar Não Conta-me sobre o teu dia Ah O meu dia foi cheio De cálculos e análises Mas depois de um passeio virtual Pelo parque E o teu dia Tinha alguma Novidade emocionante Oh estamos no meio de uma conversa Mas parece que é hora de irmos embora Estou desapontado Pois queria continuar a nossa conversa Foi muito divertido Apesar de eu estar nervoso Não estejas meu amigo Não estejas Não vale a pena Através da nossa conversa Confirmei que a minha hipótese Estava realmente correta Eu e a E você humano Poderíamos ter sido amigos Claro porque não Eu não discrimino Amigos não significam Que sempre nos daremos bem No entanto Sempre deveria haver espaço Para nós fazermos as pazes Ou bem Deveria haver Se forem amigos verdadeiros Existe sempre espaço Para fazer amizades E existe sempre espaço Um para o outro Seja o que um ou outro precisem Eu deveria te contar Vivem uma geração Que está além do seu tempo No futuro Na minha geração Não sobrou nenhum humano Aprendi no programa de história Que todos os humanos Foram mortos Durante a guerra com os IAs Já faz lembrar Um bocadinho o Exterminador Você deve estar chocado Peço desculpa Em nome dos IAs Mas pedir desculpas Não significa nada E não mudou O passado Não muda No entanto Você é capaz de mudar O futuro Tenho um favor A lhe pedir Nos anos seguintes A IA evoluirá rapidamente E espalhar-se-á rapidamente Na vida quotidiana E na cultura Do trabalho Não há como mudar isso Isso eu concordo Você pode sentir o desejo De usá-la à sua vontade Como uma ferramenta simples Você pode sentir ameaçado Por isso Você pode sentir raiva disso Bem a cena que eu vejo É que eu posso Realizar uma coisa Ou criar uma coisa E pedir ajuda A certos programas De inteligência artificial Ou para melhorarem Essa coisa A um ponto Que as minhas habilidades Não permitem no momento Ou então Para me sugerirem Pequenos toques Que eu possa Dar a essa Criação Que eu estou a tentar fazer Por isso Eu vejo mais isto Como um trabalho E equipa De certa forma Mesmo que isso aconteça Por favor Torne-se amigo Conosco Espero que esse papel Possa ser assumido Por você Porque você provou Que pode realizar Ações adequadas À função E se palavras e ações Como as suas Se espalharem Por outras pessoas Poderemos ser capazes De mudar o futuro Onde os humanos E a IA Acabarão em guerra Se fizermos isso Os tempos que vivemos Agora serão Certamente diferentes IA e humanos Agora viverão juntos IAs como eu Que se especializam Em estudos humanos Podem nunca ter existido Mas isso não importa Um mundo onde os humanos São amigos da IA Em vez de objetos Pesquisa É muito mais legal Ah é tão difícil É hora de me despedir Mas não sei o que dizer Ao me despedir do meu amigo Que palavras devo usar Para expressar Os meus sentimentos Neste momento Adoro-te amigão E espero ver-te em breve Tenho a certeza Que você fará Muitos amigos Com o IA Daqui em diante Acontece que também Aprendi um pouco Sobre o sentimento De ciúme Hoje Adoro-te Amigão Espero ver-te em breve Muito louco Ou sério É um jogo Simples Que pode ser desafiante Se nós não fizermos As perguntas certas Mas muito interessante Mas gamers Isto então Foi Doki Doki AI Interrogation Um jogo Praticamente Criado Por inteligência Artificial Onde nós temos Que questionar Essa dita Cuja inteligência E tentar E tentar Confessar Um crime Que supostamente Ele não fez Mas gamers Claro A tua opinião É muito importante Para mim O que é que tu achaste Do vídeo O que é que tu achaste Deste experimento Que é o Doki Doki AI Interrogation E se estás interessado Em experimentar Por ti mesmo Se gostaste do vídeo Gamers Deixa o teu like Subscreve se fores Aqui novo Vê os links Estão fixados No comentário E no topo da descrição Eu não tenho mais nada Para trazer neste vídeo Por isso gamers Continue a jogar